de novo, agora a polêmica com o Davi é sobre a irmã e os 40 mentirosos, ela falou numa entrevista lá do Splash que perguntaram se ela tem uma equipe, se o Davi tem uma equipe de assessores, alguma coisa assim aí ela falou que ele tem 40 pessoas que auxiliam ele, né e eu tô auxiliando bem mal, né mas é o que, é funcionário fantasma, é isso, André? ela é os 40 é, acho que é só ela aí perguntaram, o Chico Barner perguntou, mas que tipo de pessoa são quais são as áreas dele, né aí eu fiquei com preguiça de assistir o vídeo, nem terminei de assistir, só falei com certeza ela caiu em contradição, né alguém fala aí, ela não soube se expressar, já não sabe, né, concluir uma frase, imagina se expressar, mas assim ela, ela é os 40 ela é os 40 funcionários dele funcionários, entendeu? eu também tinha, entendeu? eu também tinha 40 funcionários só que, entendeu? eu ficava aqui o dia inteiro só tomando café eu mandei, mandei, ó mandou embora, entendi eu tinha uma amiga que que ela, ela fingia que tinha uma secretária, né? as pessoas mandavam mensagem pra conversar com ela marcar a consulta aí falava com a secretária dela mas era uma secretária fantasma era ela mesmo que tava falando, entendeu? você conhece ela esse mundo é bem pequeno bem pequeno não, às vezes a questão da secretária às vezes a pessoa até até inventa, entendeu? até inventa entendeu? falar não, não tá podendo falar agora mas assim é, o que que acontece? bem feio, né aí pro Davi novamente se envolvendo em polêmica novamente é uma história nova e a outra lá não cansa de passar vergonha, né? essa essa irmã aí do Davi entendeu? 40 40 funcionários mas ninguém vê ele fazendo propaganda ninguém vê ele fazendo nada ótima ótimo lembrar que colocaram aqui, André é a Tamires detonou ele entendeu? é parece que ela falou que ele era um ela não falou com essas palavras mas que ele era meio desocupado que ele não fazia nada o dia todo que ele ficava sempre atrás de é uma forma de ele causar polêmica de ele causar mídia de ganhar mídia que ele que ficava gravando tirando foto que ele foi pra lá que ele só se aproximou dela porque ele era cancelado lá no é no lá no em Manaus, né? em Manaus né parece até que provaram que ele era cancelado mesmo entendeu? então assim uma loucura, né André? a gente não sabe quem tá mentindo aí se ela tá falando a verdade se ela tá querendo ganhar os 5 minutos de fama eu acredito que é um pouco de cada mas assim pra Fazenda ela não vai não hum, tá poderia ir, né? ia ser divertido ah não, André ia ficar aquela coisa meio repetida sabe? entendi tá bom então e ô Armando mudando de assunto não vai me dar não vai me dar ideia pro Carelli de colocar Uber Uber na na fazenda pelo amor de Deus colocar quem? algum Uber na fazenda Uber? é que o o Davi era Uber, né? ah tá motorista de aplicativo entendi 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 ô Armando a R Larissa ela perguntou do Instagram pede pro Armando falar do casal Maraísa e Fernando Mocó, né? que voltaram vai casar mesmo o que você vê desse casal aí? vão casar André eu já tinha até comentado ali eles separaram uma semana na outra voltaram, né? então assim estão juntos vão ficar juntos tá? precisa ter assim algo de mais é acho que assim falta um pouco mais de união nesse relacionamento nesse casal tá? muita insegurança mas caminha sim pra um pra um casamento pode ser agora pro final do ano tá? acho que até dezembro eles casam questão de gravidez ainda tá positivo tá? ainda tá positivo aí pra uma gravidez a princípio aqui tá mostrando gêmeos tá? princípio gêmeos mas pode mudar também pode ser uma menina tá e ela perguntou também da Mayara e o Fernando Zor né? acho que é se tem em volta esse casal não volta esquece relacionamento pra ela só no ano que vem entendi deixa eu ver aqui que chegou um comprovante é da Jane a Jane ela perguntou o seguinte a Ana perguntou Murilo Rulf né? e Gabriela Versiani vai durar? sim vai é tá bom deixa eu ver aqui o pessoal tá perguntando gente tem bastante comentários foi você que falou sobre Davi e Isabelle se Davi tivesse toda essa amizade com a Cunhã não precisava de outra pessoa lá em Manaus é verdade concordo pra tanta coisa que eu falo mas assim eu acho que assim mesmo se as pessoas não gostassem dele eu acho que não iriam destratá-lo né? mas assim o pessoal de lá é muito receptivo o pessoal de Manaus é muito receptivo e assim eu acho que mesmo se não fosse com a cara dele não iam não iam tratá-lo mal tá? tratar bem por educação mesmo que você não gosta da pessoa a pessoa tá lá visitando né? vamos tratar bem por educação faz parte quem mais? a Raíssa Aguiar diz que gosta das nossas lives obrigado a Geralda Alves né? que mais? deixa eu ver aqui gente tem mais perguntas que vocês estão comentários aqui que vocês estão perguntando as coisas que tá passando muito rápido no show do Luan Santana vai ar o Arthur Aguiar não sabia não a Thaís que falou eu sabia que ele tava lá é eu também não sabia não é que houve mais uma polêmica mais um chifre que ele pôs lá na moça agora na atual dele ah o Arthur né? é parece que sim parece que o pessoal tá bravo com ele é nossa eu hein o Armando a Sônia perguntou pra você pediu pra você falar da princesa Kate a princesa Kate aparentemente aqui ela tá numa fase um pouco negativa tanto na questão da saúde quanto também na parte mental e espiritual André tá passando por uma fase bastante difícil bastante complicada eu vejo que tem um homem aqui presente que auxilia muito dá muita força não é o marido não é o príncipe como muitos pensam mas é uma pessoa próxima pode ser uma pessoa próxima realeza que dá força pra ela mas eu vejo que ela pode sim tá passando por uma fase ruim pode tá passando por algum problema relacionado ao mental depressão ansiedade um pouco de tristeza na questão da saúde do tratamento que ela tá fazendo tá indo muito bem tá mas essa energia negativa pode afetar um pouco a saúde dela tá e a questão do relacionamento dela você vê que tem algum problema algum problema sério separação tem? inclusive tem sim essa possibilidade de separar tá entendi então pode ter a separação muita gente fala na internet que ela morreu é uma sósia tal tal quando a pessoa ela tá viva então se ela tivesse morta sairia aqui é isso que eu te perguntar quando a pessoa não tá viva sai nas cartas então mostra mostra qualquer tipo de oráculo mostra sim é possível mostrar entendi vou pegar a pergunta aqui da Lucy Maura meu irmão o Jânio ele vai fazer cirurgia do câncer dia 6 vai dar certo? é 5 do 11 de 65 olha aqui tá um pouco negativo tá um pouco negativo precisa cuidar um pouco melhor da espiritualidade tá e precisa ver também se essa questão dessa cirurgia é positiva ver como é que tá o corpo físico se tá bem se tá apto pra essa cirurgia porque aqui deu um pouco negativo corre alguns riscos tá tá bom é a Ana perguntou sobre a Vanessa e o Dado como estão as energias dele desse casal aí aparentemente estão bem André traz caminhos muito abertos pra ele aparentemente tá tudo bem entre eles não vão ter filhos pelo menos não mostra essa possibilidade mas estão muito bem no relacionamento tá o Tetão colocou a Cunhã e Matheus como estão as energias dele Armando Isabelle se juntou com Matheus porque achou que Matheus seria grande na mídia por isso formou um casal acha que foi interesse esse relacionamento não não foi por interesse não foi por interesse mas é um casal aí que não vai dar certo um casal que não vai dar certo eles terminam sim e hoje assim como eles estão será que eles estão bem ou está tendo aquela crise de casal ou está tudo normal o que você vê aí André eles estão começando a ter as crises já estão começando a ter os problemas tá pode ser que eles escutam tenham aí é pode ser que eles tenham mais diferenças do que é assim compatibilidade sabe pelas pessoas que discordam muito sim então não está 100% aí sim tá bom a Ana perguntou sobre Ana Hickman e Edu Guedes o casamento à vista o ex vai dar paz para ela acho que ele já deu paz para ela é e esse casamento sai mesmo olha André tem mais possibilidade para o ano que vem esse casamento não é para agora tá 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 bom deixa eu ver que tem mais coisa que vocês estão perguntando gente que está passando muito rápido os comentários e Matheus como estão as energias dele Armando Isabelle se juntou com Matheus porque achou que Matheus seria grande na mídia por isso formou um casal acha que foi interesse esse relacionamento não não foi por interesse não foi por interesse mas é um casal aí que não vai dar certo um casal que não vai dar certo eles terminam sim e hoje assim como eles estão será que eles estão bem ou está tendo aquela crise de casal ou está tudo normal o que você vê aí André eles estão começando a ter as crises já estão começando a ter os problemas tá pode ser que eles escutam tenham aí é pode ser que eles tenham mais diferenças do que compatibilidade sabe as pessoas que discordam muito sei então não está 100% aí sim tá bom a Ana perguntou sobre Ana Hickman e Edu Guedes o casamento à vista o ex vai dar paz para ela acho que ele já deu paz para ela é e esse casamento sai mesmo olha André tem mais possibilidade para o ano que vem esse casamento não é para agora tá 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 bom deixa eu ver que tem mais coisas que vocês estão perguntando gente que está passando muito rápido os comentários a Helenice pediu para você falar sobre o Silvio Santos como está ele ele teve alta no sábado à noite né Silvio Santos aparentemente ele está muito bem saúde tá questão dele de saúde está positivo tá eu vejo que ele está bem ele está descansando está descansando possivelmente não pode passar por muito estresse tá nada nesse sentido acho que ele está bem acredito que ele está bem pode ainda estar se recuperando totalmente aí o Armando fala sobre essa crise aí do SBT parece que agora eles têm que economizar esse ano 20 milhões aí você vê que o SBT supera essa crise aí ou vai piorar ainda mais olha vai conseguir André aparentemente vai conseguir aí ter uma melhora aí referente a essa crise essa fase negativa que estão passando mas também vai ser uma fase de altos e baixos tá não vai ser não vai ser simples é entendi vai ser complicado então dá a volta por cima aí quem mais que perguntou aqui alguém perguntou sobre o Eduardo Costa não vi que passou o nome da pessoa mas quer saber sobre Eduardo Costa né acho que saúde principalmente olha na questão da saúde dele sim ele tem alguns problemas de saúde tá pode até mesmo ter algo de uma finalização na carreira dele eu vejo que ele tá caminhando pra isso viu André tá caminhando pra encerrar a carreira dele futuramente tá um pouco negativo na saúde algo é algo de tristeza algo ruim aqui nesse sentido parte amorosa dele também mostra que ele não é tão feliz tá mas traz caminhos abertos ele tem ele tem muita prosperidade na questão financeira tá o que mais que vocês perguntaram o Tetão perguntou o cara da Havana é o Luciano ou o Ratinho podem comprar o SBT um dos dois os dois o SBT não vai ser vendido o que que você vê André você repete quem que é que pode comprar o dono da Havana é conhecido como o velho da Havana e o Ratinho se eles podem comprar o SBT são muito ricos né olha se fosse pra atirar pra um lado aí seria o Ratinho o Ratinho hum tá mas tem essa possibilidade do SBT ser vendido futuramente sim é eu não diria vai no próximo ano mas daqui uns 10 anos 5 10 anos pode sim pode acontecer mas assim se fosse pra escolher um comprador aí poderia ser o Ratinho seria o outro comprador entendi então tem essa possibilidade aí mas também tem que ver o seguinte se ele quer o Ratinho tem que ver se ele quer é também tem que ver se ele quer tem várias empresas né mas é às vezes a gente acha que ele quer mas não quer né porque assim comprar uma empresa que já tá com um defeito que tá com problema é um risco aí ele teria que levantar o SBT né e pode ser que não consiga né nem tudo é é muita coisa o medo é comprar e virar uma e virar uma gazeta 2 né pois é pois é vamos ver o que vai acontecer então o que mais que vocês perguntaram aqui gente deixa eu ver o Arthur Aragão ele perguntou como vai ser o duelo entre Simone Bailes eu acho que é assim que fala e Rebeca Andrade nas Olimpíadas a Rebeca né ela vai levar algum ouro a Rebeca tem mais chances aí pelo menos aqui tem caminhos abertos pra ela tá essa moça essa primeira moça deu um pouco mais um pouco mais negativo entendi então tem tem bastante caminho aberto aí pra pra Rebeca Rebeca Andrade né nas outras na outra Olimpíadas acho que ela se destacou ela ela foi bem né é isso e lembrando gente quem entrou agora tá ele falou bastante coisa sobre o Brasil fez previsões falou do Lula Bolsonaro Alexandre Moraes economia do Brasil tem bastante coisas aí tá é então depois podem assistir a live quem entrou agora não viu aí é não viu aí tá o começo da nossa live tem bastante previsões porque às vezes a pessoa entra agora e aí não vê a as previsões que foram feitas tá a live fica salva e depois que terminar dá pra assistir a Andréia ela pediu pra você falar sobre o Bispo Macedo sobre a saúde dele né olha aparentemente ele tá bem aparentemente ele tá bem ele tem algum problema de saúde? tem mas eu vejo que tá controlado aparentemente tá controlado a saúde dele tá muito bem aqui tá então nada nada grave tá ok o Eric Gomes ele perguntou sobre a Fazenda 16 como será se vai ser um sucesso ou não? olha vai ser um sucesso aparentemente aqui vai ser muito boa a edição da Fazenda talvez assim é estejam colocando muita expectativa nos nomes tá é normalmente aí saindo muita lista falsa muito nome falso mas aqui é positivo vai ser uma edição muito boa tá vai fazer sucesso vamos ver aqui vai ter expulsão? vai ter expulsão pode ter ixi vai ter bastante expulsão nossa saiu muita expulsão muita expulsão expulsão e possibilidade de desistência tá vamos ter casal casal até três até três expulsão desistência algo nesse sentido tem casal pode ter um casal André que se inicie mas não dará certo então não vai sair ninguém de lá que vai casar relacionar depois pode formar um casal lá dentro e terminar lá dentro inclusive entendi e o Tetão perguntou estão falando da Maria do BBB11 Maria Melilo a campeã ela pode ir pra Fazenda? olha André pode ter tido convite aqui pra mim tá negativo que ela vá mas pode ter tido convite tá que mais aqui gente que vocês estão perguntando a Raquel Brito pode ir pra Fazenda você falou que não né Armando a gente falou hoje esquece família Brito não vai entendi então ninguém da família Brito gente nem Davi nem a mãe dele que tá focada na política nem a irmã então nessa edição a gente não vai vê-los na Fazenda nem Dudu Camargo nem Tula Luana nem Mulher Pepita nem Toninho Tornado tá nem a Cristina Rocha nenhum desses vai sobre a saúde do Silvio Santos ele falou agora pouquinho tá Geralda ele falou que tá bem dentro das da idade que ele tem tá tudo ok com ele sem nenhum problema aí tá bom gente deixa eu ver se tem mais alguma coisa que vocês estão perguntando aqui gente que mais acho que já foram respondidos né a Formiga jogadora ela pode ir pra Fazenda Tetão perguntou tem possibilidade tá possibilidade hum tá Mulher Peira não vai não vai hum tá todo ano colocam ela né ela Mulher Melão todo ano estão na lista né quando Heloísa Oliveira perguntou se o Pablo Marcel ele tem chance de ganhar essa eleição em São Paulo tá positivo aí pra ele tem grande chance André aqui a princípio pelo menos mostra ele ganhando um pouco mais de positividade um pouco mais até de assim apoio na candidatura dele aparentemente ele pode ser um nome bastante forte pra ganhar tá ainda não dá uma certeza completa hum tá então tem a possibilidade mas a gente vai vendo nas nossas lives né pra ver que se muda energia alguma coisa até outubro que mais aqui Andréa de Andrade não vai pra fazenda Andréa não a ex do a viúva do Naim né então não vai é ela né é tá ok e é isso gente deixa eu ver se tem mais coisas aí que vocês estão perguntando é isso ele é evidente não é Deus disse Thaís é isso mesmo é que mais o Tetão colocou Armando dos ex-BBB desse ano estão falando que Maiko tio da merenda a tia da merenda né pode ir acha que vai não vai não vai não pros próximos anos pode até ser ai ai e a Lady Ellen ela soltou a mentira também podia dar mentira Andréa ninguém ninguém me avisou mas você vê que ela vai não mas ela falou que foi convidada mas é mentira então ela não foi convidada mas ela disse que ela não tá bem psicologicamente ela tá bem ou ela tá mentindo também acho que ela nunca foi mas ela tá bem psicologicamente tá bem sim é entendi então Lady Ellen só tava querendo valorizar o passe dela dizendo que foi convidada pra fazenda exato exato olha só porque ela tá querendo vender curso Andréa nossa não era pra falar entendi é que as vezes as pessoas soltam alguma coisa na mídia pra ganhar engajamento voltar a ser falado porque senão vai o povo vai esquecendo da pessoa então a pessoa solta uma mentirinha aqui e pode ver ela tá sendo notícia em todos os Instagram de fofoca sites é interessante esse meio a pessoa solta uma mentirinha e o nome da pessoa volta a ser falado a gente tá falando dela aqui Kareli Kareli me liga todo dia falando pra mim e aí só que ele não quer pagar nem o Uber vai de ônibus não não dá deixa 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 os outros ir amontoado lá no ônibus entendi e mas assim é muito longe também né é onde de São Paulo acho que uns 40 minutos uma hora de carro ônibus tá lá vai de Kombi vai de Kombi de Kombi vai os participantes lá da Grande Conquista acho que é ônibus né deve ser um ônibus pra caber todo mundo lá deve ser um ônibus aí quando chega bem perto entra naquele naquele carro só pra só pra mostrar na imagem né só pra mostrar na câmera é deve ser mesmo eu gostaria de ver a Lady Ellen na fazenda acho que ela ia entregar tudo se ela entregou no BBB que não tem barraco proibir até ela de fazer barraco imagina na fazenda ela ia entregar tudo é pois é eu acho que deveria eu acho que deveria colocar ou a ou a mãe da Deolane ou as duas irmãs lá que não foram esqueci o nome delas também a Daiane né Daiane é uma delas a Daiane tem a outra esqueci mas eu acho que eles não querem graça não com a família Bezerra né depois daquela polêmica que a Deolane fala que a fazenda não é séria que é um reality show de mentira Lucas Boda não vai Lucas Boda não vai ele tá fazendo de tudo pra pra aparecer pra ganhar mídia mas ele não vai será que ele foi convidado mesmo ele disse que foi convidado não não foi nem convidado não tá a Camila foi ele não entendi tô notando Thaís tô te enxergando aqui Thaís Sigueiredo é lá no reality show eu acho que se me convidasse ia ter muita briga ah lá uma faísca né um pingo de água que cai no céu eles fazem cria uma briga né uma situação né uma briga é lá na fazenda é é desse jeito né é dia e noite briga lá na fazenda eles deixam o pessoal mais livre pra brigar é no BBB tem um limite né assim é mais é mais sutil assim as brigas né eles vai até certo ponto né pois é mas é isso então ô Armando pediram pra você falar um pouquinho do Gustavo Lima Gustavo Lima traz caminhos abertos aqui pra ele certo fartura positividade uma boa fase tá na questão de trabalho um pouco negativo na saúde tem que se cuidar um pouquinho melhor e tem possibilidade também de gravidez aí pra ele e a e a moça com que ele se relaciona esqueci o nome dela agora Andressa Andressa Suíta né tem possibilidade de uma gravidez pra ela até o início do ano que vem pode ser um menino é é isso mesmo então pode ser um menino e a carreira dele continua aí fazendo sucesso continua André caminhos muito abertos pra ele hum tá tá bom pediram pra você falar um pouquinho da Sabrina Sato e o Nicolas Prates né o que que você vê aí esse casal olha eles estão bem eles têm um relacionamento saudável têm um relacionamento muito bom é tem possibilidade de algo mais sério tá futuramente eu vejo sim que eles planejam ter algo mais sério um noivado um casamento algo nesse sentido pra gravidez essas coisas tá negativo tá mas eu vejo que eles estão bem vejo que eles estão bem tem que tomar um pouco de cuidado com ciúmes tá mas é um relacionamento que dá certo mas quem que é mais ciumento ele ou ela dá pra saber fiquei curioso agora os dois tá entendi tá bom então o Armando fala um pouquinho aí do governador de São Paulo o Tarcísio o que que você vê pra ele aí o Tarcísio aparentemente tá com caminhos abertos traz fartura positividade um pouco negativo aqui nas suas ações tá vejo aqui sim que ele tem algo que pode ou deixar o cargo ou sair tá ou em busca de um cargo maior algo nesse sentido tá a princípio tá tudo positivo pra ele tá a Maura pediu pra você falar da Maiara e Maraís a dupla aí as irmãs continua aí tudo bem com elas pra elas tudo bem questão de carreira financeiro profissional bastante positivo tá o Armando fala do Datena né porque hoje ele falou assim se ele vai desistir porque ele falou assim se até o Biden desistiu por que que eu não posso desistir né ele vai desistir André é isso é muito positivo muito provável pra ele desistir entendi então só agita agita e chega lá na hora nos 45 de segundo tempo desiste mais uma vez né entendi tá bom então deixa eu ver se tem mais alguma coisa que vocês estão perguntando gente de assuntos em geral aí quem mais quem mais quem mais Armando e a Cristina Rocha vai pra alguma emissora de TV agora que ela saiu do SBT tem sim possibilidade André eu acredito que ela vá pra Band é acredito que ela vá pra Band ela tem várias propostas mas eu acredito que ela vá pra Band então ela pode ir pra pra Band então e a Cris Flores Armando vai pra algum lugar falaram que ela pode ir pra Globo você vê essa possibilidade pra Globo não André mas assim tem sim algumas propostas pra ela talvez ainda não tenha nada certo entendi tá e fala um pouquinho da Cássia Kis atriz né que saiu da Globo agora trabalhou muito tempo lá ela é bem ativa na política ela pode entrar na política se candidatar alguma coisa não 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 e vai ficar desempregada hum tá do Pablo Marçal ele falou agora há pouquinho tá gente depois vocês assistem aí eu lembrei de outra coisa Armando a Luísa Mel ela é pré-candidata a vereadora e por São Paulo vai ser positiva aí ela na nessa eleição não vai passar despercebida vixe outra também parece que é pré-candidata saiu a notícia ontem é a Zilu Camargo vai ser positiva aí como vereadora aqui deu que sim André hum hum tá então Zilu tem chance aí então né tem chance tem chance entendi Luísa é Luísa Mel Luísa Mel vai passar despercebida hum hum tá bom pois quando estiver mais perto das eleições aí é a gente pega os nomes aí pra fazer previsões também né pode sim Valga Galdêncio dá tempo de mandar perguntas é André ela perguntou se o Marcos Mion o casamento dele continua aí teve muitas notícias mês passado sobre o casamento dele né tal tal então André é possivelmente eles passaram por uma crise passaram por uma fase bastante ruim tá mas aqui mostra que sim a princípio continua tá é então continua tudo ok o casamento aí e questão dele na Globo aí né estão falando que ele pode apresentar o BBB ano que vem ainda não tem nada certo André mas tem possibilidade hum tá hum hum tá bom tá ok então deixa eu ver aqui gente tem alguma pergunta senão a gente encerra é é isso o Armando pediram pra você falar um pouquinho do Luciano Huck o que que você vê pra ele o Luciano Huck aparentemente tem caminhos abertos prosperidade fartura continua lá na emissora tá o amor também tá bastante positivo tem que cuidar um pouquinho melhor da saúde tá talvez tirar férias tá mais próximo da família tá aparentemente tá positivo e o casamento dele tudo ok sem nenhum problema tudo ok tudo ok tá bom então então é isso Armando deixa eu sortear aqui a pessoa que ganhou a consulta que mandou a perguntinha foi a peraí que tá abrindo o nome dela aqui é Jane Oliveira tá então entra em contato com o Armando tá pra agendar a sua consulta tá é o a Thaís perguntou Tiaguinho e Carol Peixinho eles vão se casar? aqui a princípio mostra que não tá não então mas eles ficam juntos então parece que eles estão tudo bem continua não, continuam juntos mas pra casamento não tem intenção hum tá entendi tá bom então o Armando vamos encerrar né agradecer você todo mundo que assistiu e amanhã a gente faz né live no outro canal também a gente sempre tá fazendo às 14 horas tá bom então obrigado a todos que participaram e até a próxima até a próxima então gente obrigado Armando obrigado a todo mundo que assistiu aí se inscreva no canal deixa seu comentário e tchau tchau